Alô! Ai, 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 as mina piram no papai Ai, ai, na bandeira as mina piram Ai, ai, rebolando as mina piram Ai, 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 as mina piram no papai Cadê o gritinho da mulherada? Alô, prepare o camarote que chegou o patrão Chama as poderosas que a comanda tá na mão O uísque Red Bull passa tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião Prepare o camarote que chegou o patrão Chama as poderosas que a comanda tá na mão O uísque Red Bull passa tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião As mina piram ai, na bandeira as mina piram Ai, ai, rebolando as mina piram Ai, 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 as mina piram no papai Ai, ai, na bandeira as mina piram Ai, ai, rebolando as mina piram Ai, 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 as mina piram no papai Chama as poderosas que a comanda tá na mão Chama as poderosas que a comanda tá na mão Ai, 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 as mina piram no papai Ai, 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 na bandeira as mina piram Ai, ai, que volando as mina piram Ai, 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 as mina piram no papai Ai, 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 ai Pira no papai Na bandeira espina Pira Rebomando espina Pira Levando os carreteiros A original Quem gostou dá um grito